Vamos trabalhar as árvores. As árvores, se a gente notar aqui, aí eu lembro aqui, eu chamo de lógica da árvore, que é de um sai em dois. O que é isso, de um sai em dois? Essa regrinha, a regra da árvore, de um sai em dois. O que é isso? É de cada galho sai em dois, ou do tronco, vamos ver aqui. O tronco, nós temos aqui o tronco, vou escurecer para ficar mais fácil da gente visualizar. O tronco, aí desse um, sai em dois. De cada um agora, sai mais dois. De cada um, e aí, nós vamos fazendo isso. De cada galho, sai mais dois. E claro, vai afinando. Essa é a regra da árvore. Se vocês olharem na natureza, se forem observar, é isso que acontece. Agora, tem as árvores, de cada um, sai em três. Mas são mais raras. De cada um, sai em quatro. São espécies mais raras. Essas aqui é o que a gente encontra mais. De cada um, sai em dois. E aí vai. Dependendo do tipo de árvore, os galhos vão toda a vida. Depois tem as folhadas. De cada um, sai em dois. De cada um, sai em dois. De cada um, sai em dois. De cada um, sai em dois.